E um homem estava chamando muita atenção da vizinhança em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A desconfiança era a de que traficava drogas e quando a polícia foi conferir, não deu outra. Leonardo Pereira da Silva, conhecido como Mortadela, foi preso em flagrante, no momento em que saía de casa e subia em uma moto. Ele carregava uma sacola e dentro, adivinhem só, 40 porções de K2, 150 porções de cocaína, 155 porções de maconha, 425 porções de crack, além de um aparelho celular. Tá bom pra você esse cardápio aí? Tudo numa sacolinha, hein? Pra disfarçar, né? De supermercado, de certo. Questionado pelos policiais, Leonardo admitiu o tráfico de drogas. Dentro da casa, a polícia ainda encontrou mais entorpecentes, 500 reais e um caderno com anotações aí dos traficantes, dos clientes dele, né? A moto também foi apreendida. O suspeito, preso em flagrante, vai responder então pelo crime de tráfico de drogas.